A proposta inicial sugeria o aumento de 17 para 23 vereadores. Uma emenda reduziu o número para 21 cadeiras, proposta que foi aprovada pela maioria em primeira discussão. Apenas um vereador votou contra. Nós temos aqui uma Câmara Municipal que hoje não comporta abrigar mais quatro vereadores, não temos nem espaço físico para isso. Quatro vereadores significa mais oito assessores. Então, de uma certa forma, você tem quatro vereadores mais oito assessores. São mais doze pessoas que vão auferir vantagens e salários aqui da própria Câmara Municipal. Para que nesse momento? Eu entendo como inoportuno. Por quê? Porque com 17 a representação já está muito bem feita e eu acredito que não temos nenhum problema nesse sentido. Se nós tivéssemos voto distrital, que é algo que eu defendo, aí sim nós poderíamos pensar em 21, porque nós temos 21 setores aqui distribuídos na cidade. Então, você colocaria um vereador por setor, ou seja, teríamos representatividade em toda a cidade. A base para a proposta foi o número de habitantes e o tamanho do município. Para falar sobre o aumento que deve onerar os cofres públicos, convidamos o vereador Pastor Bira, presidente da Comissão de Finanças da Câmara. Ele desmarcou a entrevista alegando compromissos. Porém, a argumentação de quem votou a favor é a representatividade que mais vereadores dariam à população. Do aspecto jurídico, não tenho dúvida quanto à legalidade desse aumento. É possível, a Constituição permite. Representatividade é sempre o principal argumento para esse tipo de projeto, para aumentar o número de cadeiras. Na minha opinião, eu penso que haveria esse aumento de representatividade se nós tivéssemos o chamado voto distrital, porque aí teríamos cadeiras espalhadas por toda a cidade. Isso hoje não é uma garantia. É possível que nós tenhamos vários vereadores eleitos por um mesmo reduto, por um mesmo local, uma mesma região. Então, é um argumento, sim, aumenta a representatividade, mas eu tenho dúvidas quanto à efetividade. A lei orgânica do município estabelece que projetos como este, que determinam o número de vereadores, têm que ser debatidos em duas sessões, com intervalo de pelo menos dez dias entre elas. Desta forma, o próximo debate dos vereadores será no dia 12 de dezembro. Na mesma sessão, em 29 de novembro, os vereadores votaram o aumento de salário para os cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. A proposta foi aprovada e passa a valer na próxima gestão, em janeiro de 2025. Caso o aumento de vereadores também seja confirmado na próxima votação, o que deve acontecer? O impacto no orçamento pode ultrapassar um milhão e trezentos mil reais por ano. Se você teve, já foi aprovado um aumento do subsídio, tanto para vereador, quanto para prefeito e vice-prefeito, para a próxima legislatura, que é a partir de 2025. Óbvio que se você aumentar de 17 para 21, esse impacto orçamentário também vai haver aqui. A Câmara Municipal, para que todos saibam, ela recebe um percentual da receita do município, que a gente chama de duodécimo. O duodécimo é suficiente para pagar esses 21 novos vereadores e esses oito novos assessores que, porventura, teremos aqui. Mas isso não significa que, porque eu tenho margem para pagamento, significa que eu tenho necessidade para a implantação desses novos cargos. Eu entendo que, primeiro, não temos estrutura física e espaço físico para acomodar esses novos vereadores e esses novos assessores e eu entendo que era inoportuno, ou seja, não é momento para se aumentar. Nós temos que pensar agora, nesse momento, em economia, nós temos que pensar em gestão eficiente. Gestão eficiente significa poucos funcionários mais eficientes. Por outro lado, o reajuste salarial visa corrigir a defasagem dos últimos anos e permitir que bons profissionais sejam atraídos para trabalhar na área pública, principalmente médicos. Atualmente, o teto da folha de pagamento da prefeitura é o salário do chefe do executivo. Desde 2003, o teto do funcionalismo no município é o subsídio do prefeito. Então, significa dizer que nenhum servidor público, seja ele um secretário ou um servidor de carreira, pode receber mais do que o salário do prefeito. E há necessidade de se rever o valor desse subsídio de forma constante, e Bauru ficou bastante tempo sem que houvesse essa revisão dos valores, porque a gente acaba perdendo bons profissionais que têm na iniciativa privada uma oportunidade de ganho maior do que no município. Então, aumentando o salário do prefeito, há esse efeito cascata, de maneira que outros profissionais também terão os seus vencimentos aumentados, melhorados.